Ok, gente, hoje é feliz Está presente a raiz E broda Elvino Branca Vai do ele a São Francisco Não tem no horizonte, passa para a fila, não Vai tomar no soguinho, com a cor e trazem velho Não tem no horizonte, passa para a fila, não Vai cortar em um branquinho, com a cor e trazem velho De beijo, baby Oi, tem dica, foi de beijo De beijão, baby Oi, tem dica, foi de beijo Oi, tem dica, foi de beijo Música 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 Fora casa, jogaram na casa, um boleto fora casa, jogaram na casa. Fora casa, jogaram na casa, um boleto fora casa, jogaram na casa. Fora casa, jogaram na casa, um boleto fora casa, jogaram na casa. Fora casa, jogaram na casa, um boleto fora casa, jogaram na casa, um boleto fora casa. Fora casa, jogaram na casa, um boleto fora casa, jogaram na casa, um boleto fora casa. Fora casa, jogaram na casa, um boleto fora casa, jogaram na casa, um boleto fora casa. Fora casa, jogaram na casa, um boleto fora casa, jogaram na casa, um boleto fora casa. Boa noite que fica Boa noite que fica Boa noite que fica Cunha beira Bebeja, boe beira Boa noite que fica Marconim Bebeja, boe beira Boa noite que fica Cunha beira Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL